Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 30 de abril, nesta quinta semana do tempo da Páscoa e hoje a Igreja recorda São Pio V, Papa que nasceu em maio de 1504 em Roma, foi eleito Papa em janeiro de 1566, governou a Igreja por apenas seis anos, até 1572, quando faleceu, foi canonizado em 22 de maio de 1712 pelo Papa Clemente XI, teve grande influência na liturgia eucarística da Igreja que perdura até os nossos dias. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, ainda no capítulo 14, os versículos de 27 a 31. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Amas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai e eu procedo conforme o Pai me ordenou. Caros irmãos e irmãs, Jesus está junto dos seus discípulos a se despedir deles. Jesus vê que os discípulos estão inseguros e têm muitas incertezas em seu coração. Por isso, Jesus lhes diz, Vale também para nós, se confiamos em Jesus, Deus não é ocasião para nós de ter medo e nos alegramos com o que Ele nos reserva. A paz para cada um de nós era a saudação usada pelos judeus, que não foi só isso que Jesus disse ao se despedir. Ele apenas desejou a paz a todos. Ele deixou a paz, a sua paz, como afirma, o conjunto de todo o bem e de toda a felicidade e libertando-nos da perturbação da incerteza e do medo e da tristeza. Nada disso tem sentido, porque Jesus está glorioso junto do Pai, mas também está ao nosso lado e no coração de cada um de nós. Ele não nos deixa. Usando palavras firmes, Jesus se dirige a nós hoje do mesmo modo como falou a seus discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. A paz que Jesus veio anunciando e nos dar é a paz real. É a paz do coração e apenas a paz não de palavras vazias. A paz que o mundo prega é uma paz que se conhece apenas por meio de legendas. São palavras soltas, eslógans e discursos políticos, demagogias, e por causa disso nem sempre acontece aquilo que se afirma. A paz que o mundo nos propõe é convite à acomodação, à boa vida, às coisas fáceis e, consequentemente, é uma paz aparentemente de momento. Consciente disso, nós podemos ficar convencidos de que o verdadeiro cristão nunca viverá a paz do mesmo modo que o mundo oferece. A mensagem de Jesus também poderá ser transmitida por meio de nossa boca quando dirigimos palavras de conforto e de paz para as pessoas com as quais nós nos encontramos. As nossas palavras, no entanto, precisam ser verdadeiras e expressar o que o nosso coração deseja. Portanto, irmãos e irmãs, nunca poderemos, em nome de Jesus, enganar os nossos irmãos e irmãs, fingindo que estamos lhes desejando a paz quando no nosso coração estamos, é, ruminando o ódio, o ressentimento e a mágoa. Se cultivarmos dentro de nós sentimentos verdadeiros de amor e paz, nós também conseguiremos levar esperança para o nosso próximo e faremos com que a paz de Jesus, que é real, aconteça de fato na vida de cada ser humano. Assim, como assegurou aos seus discípulos, Jesus hoje também não nos abandona e nos garante a sua presença com mensagem de otimismo e de esperança. Quando Jesus afirmou, vou, mas voltarei a vós e se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para junto do meu Pai e vosso Pai. Pois bem, irmãos e irmãs, esta semana, a Quinta do Tempo Pascal, vai nos conduzindo justamente para a chamada vinda do Espírito Santo no Pentecostes, que nós vamos sentindo justamente a despedida de Jesus presencialmente do nosso meio, mas ele garante a sua presença no nosso meio através do Espírito Espírito Santo. Vamos pedir, portanto, as luzes do Espírito Santo que nos ajude nas nossas orações para com os nossos irmãos, os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações e pela paz no mundo. e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.